Olá pessoal tudo bem com vocês aí e com a gente tudo bem graças a Deus Olá pessoal mostrar para vocês aqui o trabalho da nossa rotina aqui como é que é a vida da roça que a gente está aqui mostrando para vocês a cultura natural que a vida da roça nessa rotina que vocês estão vendo aqui o trabalho da gente mostrando aqui para vocês o famoso tijolinho comum que hoje é pouco lugar que existe mas a gente quer mostrar para vocês que ainda existem trabalhadores que ainda seguem a vida real que hoje não tem mais os novos não querem mas ainda tem a referência os veteranos que ainda continuem trabalhando para vocês verem aqui como é que é o trabalho aqui a caieira o moço aqui queimando a caieira aqui para vocês verem como é que é para queimar a fumaça para vocês verem como é que é então a gente mostra para vocês aqui como é que é o trabalho é muito difícil mas com toda dificuldade se as pessoas não não bater de frente quem é o antigo que não tem os novos que faz mais então a gente tem que pegar por essas pessoas que tem coragem que encara que hoje não tem as pessoas mais novos que quer pegar um trabalho desse aqui e a gente mostra para vocês aqui como é que é o trabalho do dia a dia desse moço aqui na roça isso aqui é uma roça que é antigo do meu tio e hoje tem o o genro dele que mante o trabalho aqui nessa roça aqui que sempre representa o município e a comunidade nossa aqui que tem ele ele trabalhando aqui queimando a caieira que é poucas pessoas que já viu que fazem esse aqui tem muitos anos e muitos anos que ele faz esse trabalho aqui desde oitenta e dois olha gente desde oitenta e dois que ele faz esse aqui esse trabalho aqui gente e não tem quem faz mais não porque os novos não querem então a gente mostra para vocês aqui isso aqui é uma vida real que é o famoso tijolinho comum e olha para vocês verem aqui como é que é como é que é queimar ele aí olha para vocês verem gente como é que é olha então uma coisa muito importante quem nunca viu está aí para mostrar é uma história que hoje não está tendo mais não está existindo mais só tem ele aqui na região nossa de oitenta e dois só tem ele e o filho dele que sempre está com ele ajudando então a gente mostra para vocês aqui gente a vida como é que é a vida real então isso aqui é verdade é o que mais a gente quer falar para vocês isso aí quer falar mais alguma coisa aqui? olha para vocês verem gente como é que é aqui olha para vocês verem gente olha aqui está com um dia e uma noite olha gente um dia e uma noite queimando ainda vai até a tarde ainda vai até a tarde está falando aqui gente como é que é o o trabalho aqui para vocês verem como é que é a dificuldade como é que é a dificuldade então isso aí se não for uma pessoa mesmo que tiver boa vontade que tem garra para poder fazer não faz não gente que é muito trabalhoso mas você imagina se não existia uma pessoa para tocar para frente para deixar um exemplo para um novo talvez um novo continue fazendo isso aqui e vai acabar a tradição porque isso é contra a tradição então a gente pede para vocês aí compartilhe com a gente clique no sininho aí passa para os seus familiares aí e o mais a gente agradece a vocês e muito obrigado a vocês aí e fica com Deus a todos e se inscreve gente se ajuda a gente e o próprio esse trabalhador aqui que a gente está mostrando o trabalho dele e o mais muito obrigado e aí